Olha pessoal, a partir de hoje, conforme eu já falei no bloco anterior, começa a contagem regressiva para as festas de outubro, que agitam aqui o nosso estado, Santa Catarina. E olha, uma das mais importantes delas, a Fena Record Brusque, foi lançada oficialmente na noite de ontem. E a nossa equipe, claro, esteve por lá. Dá só uma olhada. A animação das rainhas, princesas e da família de Marrecos, na noite de lançamento da 26ª edição da Fena Record, deu um gostinho do que será a festa este ano. As novidades desta edição ficarão por conta da música, do chope e do acesso aos camarotes. E como a Fena Record também é a festa do chope, a bebida servida este ano será de fabricação artesanal. Tudo para atrair mais amantes do típico chope das festas de outubro. Este ano é a perspectiva, é muito boa, porque nós temos o nosso chope artesanal, é o que todos esperam. E como os turistas que vêm de fora, eles também vêm para cá para tomar esse chope que é feito na nossa região. As bandas contratadas para o evento são todas da região. Terá muita música alemã, mas interpretadas por músicos catarinenses. Os camarotes também foram repensados. Nesta edição, os locais VIPs, que antes recebiam autoridades, serão disponibilizados para a população. A Fena Record significa para nós festividade, festa, divertimento. Segundo a organização do evento, o trabalho de divulgação da festa está sendo desenvolvido nas feiras de todo o país. A expectativa é de que neste ano o público ultrapasse a marca do ano passado de 120 mil pessoas. E para isso, as rainhas infantis e adultas acompanham a comitiva de divulgação convidando para a festa. Fena Record, diversão para todo mundo, para a família e para as crianças. Venha para a Fena Record, de 6 a 16 de outubro. Com muito chope e alegria. Esperamos vocês! Tchau! Tchau!